Após três anos atrás, o meu filho fez um propósito de deixar seu cabelo crescer para doar para o hospital do câncer que aqui em Botucatu se doa os seus cabelos. Aí essa vitória, meu filho, nos deu ontem e eu junto com ele e a minha família agradecemos a Deus por essa união onde nós, juntos, trabalhando pela alegria de alguém, porque nós somos família de Deus, unida. Obrigada.